Esse é o Benjamin e seu amigo Robin, a carpa capim. Robin comia muito e para isso Benjamin juntava todas as suas economias, e gastava tudo com ração para seu amiguinho, o famoso Robin. Um dia Benjamin concluiu que o aquário de Robin estava pequeno, e decidiu soltar Robin em um tanque enorme, no sítio do seu tio. O tempo passou e seu tio chamou Benjamin para ver o tamanho que Robin ficou, e foi aí que seu tio decidiu ensinar Benjamin como limpar uma carpa capim. Benjamin chorou pois gostava do Robin, seu tio pegou uma faca e ensinou tirar as escamas, Benjamin estava bem atento para aprender, corta, 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 e aí tira toda a escama bem devagarinho, e aí Robin fica branquinho e pronto para ir para o forno, e Benjamin ficou feliz pois aprendeu a limpar uma carpa capim. Logo em seguida seu tio cortou várias vezes e depois temperou Robin, após algumas horas Robin ficou assadinho, e comeram Robin. Vocês não tem ideia, ele estava uma delícia.